Você é fã de alguém, na real, assim, fã, fãzona, fãzoca, aquela... Se eu ver, eu tenho um surto! Muita gente, mas assim, a Lana Del Rey... A Lana Del Rey, cara, é... Obsticada pela Lana Del Rey, e eu encontrei a Lana Del Rey. Você encontrou? Encontrei, quando eu fui apresentar o Grammy em dois... Foi já 2020? Foi. Eu sempre acho que é 2019. Você apresentou o Grammy real, assim, de lá? Lá, pela TNT, eu apresentei com o Felipe Cruz, a gente fez uma transmissão do Red Carpet, e tu conversou com um monte de gente legal, com a Billie Eilish, com a Rosalia... A gente falou com muita gente. E a Lana tava lá, né? Ela tinha sido indicada a melhor categoria da noite, a categoria mais esperada, que é o álbum do ano, que o pessoal fala que é o Aote, né? Que é o álbum of the year. E eu falei, ela vem, ela vem, ela vem, porque ela tá indicada ao álbum do ano e tal. Aí o Felipe já tava bem no finzinho, assim, sabe? Tipo, do tapete. A premiação ia começar. Eu tinha tirado o sapato já, porque o meu pé tava o caos. E tava ali, vendo-se, pra aparecer alguém ali, né? De repente, pá. Pra gente puxar pra entrevista, mesmo que estivesse bem em cima da hora pra começar, né? Aí eu tava olhando pra cima, assim, bem descuidada. O Felipe falou... Gente, eu fico me imaginando. Eu falei... Aí eu dei uma congelada, assim, eu fiquei... Travei, frozen. Aí ele falou, vai lá, vai lá, tira a foto. Aí eu fui no tapete vermelho, cheguei... Excuse me. Ai, posso tirar uma foto com você? E ela tava ainda namorando policial. Sean, blá, blá, blá. Tava Helio Polícia. Helio Policial. E aí... Você fez a foto? Ai, deixa eu ficar aqui no meio, assim, ou não? Só quis tirar com ela. Muito bom. Ai, e aí foi muito legal. Ela, uma fofa, assim, parece ser uma fadinha, etérea. E paciente, assim, eu achei que ela ia... Podia estar esbaforida porque já ia começar a premiação, mas não. Ela... Plena, tava plena. Pleníssima. Então foi muito legal conhecer um ídolo e ela ser tão fofa, assim. Muito, muito legal. Música 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 Música